Ai ai, acordei finalmente, que dia bonito, vou pegar logo minha mochila aqui, ai tem que guardar ela, amor acorda Ah, oi, bom dia meu amor, tudo bem? Oi, faz o seu café que nós vamos lá jogar basquete Então tá, vamos lá embaixo pra mim fazer um cafezinho muito gostoso, tá bom? Desculpa, bora Vamos lá Vamos Senta aí no sofá Eu vou pegar aqui, tá o café, peraí É que eu já deixei pronto, eu vou lá na casa da minha amiga, que aqui em casa não tem cozinha, né? Toma, bebe aí Ah, peraí que tem uns pão de queijo um pouco embolorado, mas tá tudo bem, né? Você come? Não, como? Ah, então tá, pega aí, agora eu vou pegar um pão de queijo bom aqui pra mim, peraí Hum, que ruim Tomar meu café, né? Porque a gente... Ah, vamos tomar o nosso... Tomar um whey aqui, toma um whey aí também Ah, beleza Fica aqui que eu vou lá em cima pegar minha bolsa pra gente pro basquete, onde tá minha garrafa com água, essas coisas Não, vai lá, pode ir Ai, ai, vai aqui pegar minha bolsa Peguei a minha bolsa Ah, amor, já peguei a minha bolsa, vamos? Ah, bora Vamos, vamos, vamos lá Ainda bem que é pertinho, né? Ainda bem que é bem pertinho, né? Vamos Ah, é bem pertinho, bora Não, vai devagar Agora eu quero jogar com o basquete Ai, ai, já vou colocar aqui a minha bolsa Eu vou dar uma malhadinha, fazer uns agachamentos, peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora eu vou fazer uma flexão Um, dois, três, e quatro, cinco, eita, calma Seis Sete Oito Nove Dez Pronto, agora a gente pode jogar Agora eu já tô como, ó Malhadona, saradona Meu Deus Vamos voltar pra casa Oxe, por quê? Você jogou com o basquete Não, você nem malhou, tem que malhar Malha, 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 malha Faz os agachamentos ali, ó Malha, malha Preciso disso Quê? Eu não preciso disso Precisa sim, ó, esses braços, parece uns frangos Não, pô, é só tomar aquelas pirulas Não, é só fazer bomba Colocar bomba no braço Não, você vai malhar assim Porque eu quero que você male Você vai malhar Anda, malha Não, não precisa Vamos voltar pra casa Precisa Por que você quer voltar pra casa? Eu não tô entendendo Eu já cansei de jogar basquete Então você vai e eu fico aqui Ha, 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 trouxa Eu fico a três horas malhando Não sei o que Ah, sim, né, amor Você tem que ficar aqui Dando uma malhada Porque você tá muito fraquinho Você quase foi excluído Do time de basquete Por causa disso Porque você tá muito fraco Esqueceu? Não, você tá me desafiando, né Eu vou malhar pra você ver Mas então Eita Nossa Eu esqueci o feijão no fogo Lá em casa, hein Vou ter que voltar lá pra desligar Pera aí que eu já volto, hein Não, beleza Fica aí Quando eu chegar Eu quero Ó, faz sem flexão aí pra mim Já volto, tá Não Pode ser Dois Três Um Ai, graças a Deus Consegui enganar Aquele trouxa direitinho Mano, ele é muito trouxa Como que ele consegue Acreditar, mano No meu papo Pelo amor de Deus E agora Eu vou ligar Pra aquele velho rico Lá, perfeito Mano Que ele é muito feio Mas é rico Isso que importa E é velho também Ai, ligar aqui pra ele Calma aí Esqueci o número dele Ah, não Lembrei É 20, 20, 20, 20, 50 Ai, tô chamando aqui, né Alô Ai, ai Queira Ai, do quanto tempo Você nunca mais ligou pra mim Né Esqueceu que eu existo Esqueci nada, pô Você que não lembra do velho aqui Entendeu Nunca Eu sempre vivo Eu tento te comunicar Falar na sua casa Me falaram que você se mudou, né Eu me mudei? Sim, você se mudou Eu fui lá Que me atendeu Foi um tal de Carlos Falando bem assim Que você sim Tinha se mudado Ah, entendi Não, pô Eu só tinha ido Descido pra praia lá Mas eu vou me mudar Assim, logo menos Ele tá falando As coisas aí Do futuro já Entendeu Ah, tá Atendi Mas então Por que você não dá Um pulinho aqui em casa? Aproveitar que meu marido Trouxa Tá lá na quadra Jogando A gente tomou banho Juntos O que que você acha? Opa, demorou Faz satisfação, hein Novinha Tô indo aí já, hein Ah, então tá Vem cá Que eu tô te esperando, hein Vou botar uma roupa Bem top pra você Opa, fechou então Tô indo aí, então Pera aí Tô na correria aqui Mas eu passo um tempinho Aí com você, sim Tá bom, tchau Fui Ai, ai Nossa, eu já liguei Pra aquele garoto Que ele veio Quer dizer Porque ele não é garoto, não Aí agora Eu vou subir lá em cima Colocar uma roupa bem top, né E esperar ele, né Porque ele é meio bocó, né Mas eu vou esperar Vou tirar muito dinheiro dele Ele não tem noção Ai, ai Guardar minha bolsa aqui Pegar Nossa, eu peguei uma roupa bem top aqui Ai, ai Pronto Agora sim Eu tô top das top das top Com essa roupa bombástica Agora que ele veio Vai endoidar E só pra fazer um suspensezinho Eu vou ficar aqui Deitada Esperando ele Eu não vou Em nenhum momento descer Quando ele chegar Ele vai ter que subir aqui E já vai me ver assim Toda brinchonzo Ai, finalmente Tô chegando aqui Na casa dessa novinha aqui Pô Eita Que casinha top, hein A bicha falou Que era humilde Mas a bicha Tava bem de vida Ou de casa Opa Ah, sobe aqui em cima É que eu tô me arrumando ainda pra você Opa, tô subindo então Pera aí Pra já Eita Pelo, eu vou subindo Calma, calma Vem com o olho fechado Relaxa Olho fechado? Se eu for, eu não acho a casa aí Não É só vir reto Se você estiver já em cima Tô indo Vem com o olho fechado Tô te vendo já Pode entrar Você tá na porta Vai, vai Agora pode abrir o olho Eita Pelo Pivete Que isso Meu Deus do céu Doido Sensacional, hein O que que você tá fazendo aí? Ai O que que tu achou Da minha roupa? Não, gostei Gostei, pô Nossa Oxe, vim mais pra perto Porque você tá longe de mim Ah, tá ligado, né, pô Vai que Sei lá, pô Fiquei assustada Porque é muita beleza Pra uma mulher só Ah, um Tenho zoinho Calma aí Tomo Tô zoando É brincadeira Oxe que você tá amarrando Meu cardaço aí É, cardaço Tô amarrando o Júlio Amarrando o que, moça? Não, nada não, velho Cadê o dinheiro? Quer dizer Opa Não Não, que não Não disse nada Vamos tomar banho, vem Bora, bora Vamos tomar banhinho Não, bora lá, pô Mas eu posso tracar roupa mesmo Mas daqui? Pode Relaxa Pode vir Eita, peraí Que meu braço deu uma coceirinha Que acho que eu tô muito suja, hein Tem que tomar banho logo Não, pô Não tem problema não, pô Peraí que eu vou ligar Liga o chuveiro aí Pronto Tchum Tchum Tchururu Tchum Deita aí, deita aí Deita, pô Uh Tchum Nossa, eu vou me afogar aqui dentro desse negócio aqui Não, relaxa Essa banheira é muito boa Tá um pouco suja, né? E aí, pô O que a gente vai fazer agora? Ah, então O que a gente pode fazer? Ah, pode dar uns beijinhos, né? É, bem gentinho Eita, peraí Quem que é esse cara aqui? Meu Deus Corre Meu Deus do céu Socorro Eu vou vazar Sai fora Quem que é esse tiozão aí? Ei, como você ousa? O que? Ela que me convidou pra vir pra cá, cara Como você ousa A limpar a cara da minha namorada com a língua Sem pedir permissão Não, ela que me impediu Ela falou assim Mano, meu marido não me ajuda A limpar a minha língua direita aqui Ah, eu ajudei ela, pô Ah, tá, então Minha bochecha tá meio suja, mano Vou dar uma limpadinha pra você Pronto Ah, tá, valeu, mano Por nada, mano Precisar tamo aí, viu? Falou aí pra você Tchau, boa noite Boa noite E você O que você tava fazendo? O que você tava pensando? Eu não tava fazendo nada Eu tava pensando Em beijo Como? Eu tava pensando Em empar a sua língua Sem escovar os dentes primeiro Coitado daquele cara Quem disse que não escoveu o dente? Antes dele chegar Eu tomei banho Eu toquei de roupa Eu escovei o dente Eu pentei o cabelo Entendeu? Fiz várias coisas, tá, amado? Então Fica na sua E esse bafo de peixe morto? Então, né? Tava vindo de você Entendeu? Você tá sentindo aí O seu bafinho Otário Não, 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 não Não Você 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 Tá fedendo aí Você nem escovou o dente Nem tomar banho, garoto Eu acho que ia falar de mim Agora dá licença Que você atrapalhou Meu rolê todinho com o cara Ou o tio não faz O que ele faz E quer atrapalhar Ah, dá licença, né? Pelo amor de Deus Pô, você tava Lindo pra língua Sem escovar os dentes? Pô, isso é mancada Me deixa Cala a boca E eu, hein? Vou dormir Com a minha bolsa aqui Ai, eu vou vazar Ainda bem que deu tudo certo, cara Meu Deus do céu Mas se aquele cara fosse Um pouquinho mais inteligente Então, foi mal Desculpa por isso Meu Deus, hein? Como você não avisa Que o seu marido ia chegar, cara? Eu não sabia Que ele é meio assim, sabe? Eu não sabia Que ele ia chegar assim tão cedo Meu Deus, hein? Saí tudo com a maior pressa lá, cara Nem lanel Nem saboei meu cabelo direito Ah, mas então, né? Qualquer dia volta lá de novo Eu te ligo, tá? Ah, tá bom, pô Pode deixar, então Beijo, tchau Beijo Até a próxima Até Mina louca Não sei se eu vou voltar lá, não Mas a bicha é bonita, hein? E aí, gente? Beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal Muito obrigado por ter assistido até agora E eu quero ver todo mundo Escrevendo nos comentários Gato Mano, só os mitos Chegou até o final do vídeo Compartilha o vídeo com os amigos aí, hein? Todo mundo, tô ligado Que todo mundo gosta de uma historinha De um corninho aí, hein? Amanhã vai ter a parte 2 Às 1h da tarde Então, comparece no canal aí A partir da 1h Agora o vídeo vai estar no ar já Então, tamo junto É nóis Muito obrigado de coração E valeu Falou e fui E aí Se inscreva no canal.